Quando eu vi mó discussão, e o Buda saiu sozinho assim, ó, tentando ser sozinho, aí eu falei, cara, vou ali tentar ajudar ele, aí o Bim para com isso, para de discutir, cara, que não sei o que, e eu falando, quando eu fui ver, tava uma grande confusão, o Buda correndo atrás, tomou uma rasteira do vento, e eu saí correndo de calcinha, tentando segurar o Bim. A gente tem um patrocinador maravilhoso, que é a BetSat, nossa parceira aqui do Barbacast, são as melhores horas, como eu falei, as melhores promoções, tá bom, enfim, então, fiquem à vontade aí para clicar, usa aquele dinheiro que você ia usar com diversão, vai sair para a noite, vai tomar 10 cervejas, toma 8, aí você pega esses dois dinheiros da cervejinha, e multiplica. Multiplica, exatamente, então o BetSat, nossa parceira aí, o link, o primeiro link na descrição. Recebemos o primeiro superchat da noite, perguntando aqui, é, Lady, o que foi mais inusitado, o que, peraí, o que foi mais inusitado cuidar da Vanessa na festa, que o Big Boss pediu para ela beber água, ou acompanhar a briga de você, entre Davi e Bim, que você aparece com fusão de fio dental, você é maravilhosa. O que foi mais, eu acho que isso vai ser uma pergunta, o que foi mais inusitado, cuidar da Vanessa, é isso, é, cuidar da Vanessa, que o Big Boss pediu para ela beber água, ou acompanhar a briga entre Davi e Bim, que você aparece na confusão de fio dental. Eu comecei a cuidar da Vanessa, né, que ela estava muito louca, aí depois a Yasmin foi cuidar, aí eu voltei para a pista, né, porque o Bim foi embora, já viu o que, né, o Bim foi embora, aí eu voltei para a pista, que ela estava deitada e tal, mais inusitado foi o de fio dental, gente, então eu vou segurar o Bim, toda verde. De fio dental? De fio dental. Aí a Bernada brincando. Garota, você está com esse mundão de fora aí, cara? E eu com o vestido aqui? Aí eu, ai meu Deus, aí depois vocês podem ver que eu estou com o vestido aqui, ó, pela metade, o vestido estava subindo e eu correndo atrás do Bim, porque o Buda tomou uma rasteira do vento, o capoeirista, eu, verde de calcinha, tentando segurar o Bim, então foi uma grande loucura, ali foi uma grande loucura, gente. Que confusão. Ali foi uma grande loucura, os domens tentando separar sem encostar, e a gente... É, né, porque tem que tomar cuidado. Aperta o ESC ali, Renata, tira esse mouse, por favor. Fala, desculpa. Aí... ali, foi de calcinha. Foi de calcinha. Foi muito engraçado, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, a galera... Não, e eu na toda, e eu na toda... Se eu vou tomar meu banho, nem falei, nem conclui, né, quando eu quiser falar. Vou tomar meu banho, vou tomar minha ducha, porque é uma fila pra tomar uma ducha quando a gente semeleca lá fora, pra não entrar sujo na casa, né. Aí a Giovana estava no Líder, eu falei, amiga, eu vou tomar banho lá no quarto do Líder. Aí ela, tá bom, sobe, porque ela não ficou verde, eu fiquei. Aí... eu fiquei, né, óbvio. Aí eu falei, vou pro Líder, só vou tirar o grosso aqui. Quando eu tava sem microfone, sem microfone lá, a gente toma estalhecada, né, uma atrás da outra. É... Eles até esqueceram que eu tava sem microfone, minha filha. É? Não! E eu gritaram, gente, essa pessoa que te acolora, o Bim, você para! Porque quando eu vi mó discussão, e o Buda assim, sozinho assim, ó. Tentando, você para, ele sozinho. Aí eu falei, cara, eu vou ali tentar ajudar ele. Aí o Bim, para com isso, para de discutir, cara, que não sei o quê, papapá. E eu falando, quando eu fui ver, tava uma grande confusão. O Buda correndo atrás, tomou uma rasteira do vento. E eu saí correndo de calcinha, tentando segurar o Bim, que é quase cair. E ele muito preocupado, né, que o Bim se preocupava muito. E ele, leis, depois da confusão toda, todo mundo tava mais calmo. Ele, eu te machuquei. Ele, para mim, falou, não machucou, não. Falei, relaxa, relaxa. Legal. Tira o áudio. Quando você... E, cara, também teve umas confusões boas aí, né, em trás. Uau, teve um monte. 950 mil confusões. Cada segunda-feira, a gente não serão na confusão do Big Brother. Teve uma que ficou muito famosa aqui, que foi o Calabreso. Quando chamaram o cara de Calabreso, o cara ficou revoltado, cara. Como é que foi essa porra? Zé, isso eu não sei. Eu não tinha visto, né? Porque eles só vieram pra mim e falaram assim, o que é Calabreso? O que é Calabreso? Chamou de Calabreso. Aí eu, o que é mais? O que é Calabreso? A gente falou que é gordofobia. Eu falei, gordofobia? Calabreso, Calabreso. Só que eu não sabia o que era Calabreso. Sabia real? Porque eu sou assistida da internet, só não via nada. É humorista, não é? Que falava que tratou, atuado. É, pô, eu tô nem tornado. O que é Calabreso? Reboltado. E aqui fora, aqui fora, as coisas são muito loucas, né? Quando eu saí, calma, Calabreso. Calma, calma, Calabreso. Eu aprendi, tava assim, tá? Eu, Jesus amado. É o que eu falo, lá dentro é uma grande loucura. O que é que as pessoas falam pra você? Você acredita, né? Falou pra você que aquilo ali é uma grande verdade. Você vai levar isso pra você. É verdade. E agora, quem tá falando a verdade, quem tá falando é mentira. É. É muito doido. É muito doido. E aqui fora, parece que a esposa de alguém, algum deles, queria registrar o Calabreso, sendo que já é um negócio do cara, né? Hã? A esposa do Davi tentou... É? Foi ela que tentou? Porque a confusão foi com ela? Desculpa, com o Davi? Do Calabreso? Foi ele que ficou puto? Sei lá, agora eu desrolhei, não sei não. Ah, bom, enfim. É, eu também não sei, também não... Vamos entrar no Bé, mas que foi engraçado, foi. Foi. Cara, quando eu saí, vi que virou hit. Virou hit, caramba, não foi? Virou hit, virou hit. Virou hit. Mas o negócio é antigo, né? Era uma pegadinha. O cara falou, calma o Calabreso. Ele troca, né? O feminino, mas o feminino, né? O negócio que tem... É, e aí ele... O cara é uma figura, engraçadão também. A gente tentou trazer ele aqui outro dia, que ele é um humorista. Mas ainda não rolou. Renata, faz pergunta aqui. Não precisa fazer no chat. Você tá aqui, pode fazer pergunta, pô. É, eu tô sabendo que você adora BBB. Não, mas então fala, pô. Não consigo. Tá bom, tá bom. Então manda aqui no chat. Manda no chat. Aí eu falo, a Renata mandou no chat. Vamos lá no chat, fala aqui, gente. A Renata mandou no chat, por exemplo. Quem você achou as plantas da sua edição? Você falou que você foi uma no início, né? No início, eu fui uma planta, tá? Fui uma planta. Lá dentro da casa, eu não tinha percepção de quem andava comigo que era planta. Andava comigo, não. Quem andava comigo, eu achava que não era planta. Mas eu achava que eu era planta. Aí, cara, acho que... Mas as pessoas que saíram no começo, tirando o Michael, porque eu não achei ele planta. Muito pelo contrário, ele era o do Fuzuê, tá? Aham. É... Que eu achei planta. Ai, tem que falar isso, gente? Ai... Ué? Planta. 26 pessoas. Gente pra caramba. Tentando lembrar o nome das 26 pessoas. 20. É, muita gente. É, é verdade. 26 pessoas. Ai, teve um bocado ainda, teve um bocado de planta? 26. Mas é entrevistado. É, eu tô pedindo ajuda aqui pra entrevistar. Sei lá, acho que foi muito... As pessoas, eu acho que saíram no começo, assim. Geralmente, planta sai muito no começo, né? Mas sai muito no começo. Tem como a pessoa tá cogitada planta que saiu, tipo, 70 dias depois. Mas você achou o namorado da Isabela? Ah, eu falei com... Eu falei até dele aqui, no dia que eu discutei com ele o Alegrete, no começo, né? Que eu falei. Gostava, mas não é o jeito do Alegrete. Aí depois, quando você entende que é o jeito dele, super educado, tempo inteiro. Ali, eu vi que era o jeito dele. Ele é assim. Então, o Matheus é assim. Então, ali, por isso que eu falei pra vocês. Onde que você errou? Pô, é ali quando eu discutei com o Matheus. Em relação a ele, entendeu? Mas, fora isso, as pessoas, eu acho que saíram no começo mesmo. É, eu acho que, geralmente, saem no começo, né? O pessoal quer planta. Ou não. Não, mas é uma percepção, né? A Marilene... É, uma percepção minha. Claro, claro. Bom, a nossa Lady aqui, ela já é televisiva. Não precisa, essas coisas. Mas, se ela quiser, por exemplo, se quiser abrir um canal no YouTube, a gente tem um curso aqui do Peter Jordan, que é um cara que tem 13 milhões e cacetadas de mil inscritos. Só no canal principal dele. Ele tem outros 60 canais. E ele ensina a ganhar dinheiro no YouTube. Então, se você quiser abrir um canal, eu recomendo que fica o segundo link na descrição. Pensou em virar um YouTube? É, então. Calma, calma. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Então, pra você que quer virar YouTuber, quero virar YouTuber de Big Brother. Serve também. Então, o segundo link na descrição. Você sabia que tem camisa... Ô, você trabalhou em loja Domingão. Você sabe quanto custa uma camisa Flamengo, não sabe? Carinha. Você acredita que existe camisa do Flamengo oficial, original, por R$150,00? Não, não sabia não agora. E não é tailandesa, não é não. Mercado Livre. Terceiro link na descrição, pra quem é rubro-negro, a camisa do ano passado. Terceira camisa branca, modelo 22-23, tá R$150,00 no Mercado Livre. Gente, tá maravilhoso. Maravilhoso. Camisa bonita, com aquelas listrasinhas fininhas. Então, vale a pena. Terceiro link na descrição.